Apoe, puta que vem a chamar, Trinta, boa, camigã, E a piscão, Pra que a piscão, E o que vai chamar, Apoe, dole, ole, ole, 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 Apoe, puta que vem a chamar, Trinta, boa, camigã, E a piscão, Pra que a piscão, Apoe, dole, ole, ole, Apoe, dole, ole, ole, Apoio, 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 Apoio.